Olá, sou o Matheus Drummond, engenheiro de aplicação da JCB do Brasil. Apresentarei mais sobre a mini escavadeira hidráulica JCB 8026 CTS. Possui ótima relação peso-potência, conforto e controlabilidade líderes da classe. A JCB 8026 CTS tem centro de gravidade baixa e capacidade de carga 19% maior que a líder de mercado. Isso a permite trabalhar nos locais mais estreitos e confinados da operação. Essa linha hidráulica auxiliar permite versatilidade, pois você pode facilmente conectar martelos, placas compactadores e outros acessórios JCB. Como a profundidade de escavação de 2,7 metros, alcance de 4,7 metros e altura de despejo de 3,2 metros, associadas à força de desagregação líderes da classe, significa grande produtividade na obra. A mini escavadeira JCB 8026 CTS foi projetada para atender às demandas dos clientes por acesso facilitado e longos intervalos de manutenção de até 500 horas. Aqui, existe um contrapeso metálico para proteger a traseira da máquina. E reduzimos a altura da torre em 35 milímetros para maior estabilidade. Também aprimoramos as esteiras da mini escavadeira 8026. As esteiras de borracha da Bridgestone de 250 milímetros reduzem o ruído e a vibração. Além disso, são altamente duráveis. A lubrificação dos pinos de articulação são feitos por um único lado, agilizando e simplificando a manutenção de área. Há um excelente acesso ao bloco de válvulas hidráulicas sob o capô de abertura lateral. Além de termos equipados as mais recentes vedações de face em O-Ring em todo o sistema hidráulico desta escavadeira compacta, para maior durabilidade. Ela apresenta nosso novo bloco de válvulas hidráulicas EV31, que oferece quatro grandes benefícios. Controles mais suaves, a capacidade de retenção de carga aumentada, múltiplas funções podem ser realizadas durante a locomoção e há controle total do isolamento sobre todos os serviços hidráulicos. Para economizar combustível, o 8026 CTS apresenta um ganho de eficiência de até 8% em relação à sua antecessora. Os dois capôs possuem ampla abertura assistida a gás e por isso oferecem um excelente acesso ao motor e bloco de válvulas. Existem motores de kickdown automático para uma operação mais suave ao girar. A velocidade de locomoção e o esforço de tração são líderes da classe. Há 5 km por hora e 25 kN respectivamente. Nós a equipamos com uma força incomparável. Pode levantar uma carga de até 770 kg no alcance máximo, mesmo a baixíssima rotação do motor. Isso é exclusivo da nossa marca. Diferente das demais, há muito espaço na cabine da 8026 CTS. Para facilitar ainda mais o acesso a essa mini escavadeira JCB, o braço de controle esquerdo articula-se e não há pedal para atrapalhar. Este mesmo braço é a trava de segurança dos movimentos hidráulicos. Além disso, os novos suportes de borracha da cabine reduzem a vibração e o ruído. E toda a estrutura da cabine é isolada da torre de giro para a vibração mínima. Para saber mais, consulte nossos catálogos, site ou entre em contato comigo.